Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Que bagulho doidão Que bagulho doidão Deve ser o DJ Guilherme na produção Essa é o Neguinho Funkzano O canal que não te ilude Manda pra ela Anda, solta, só as pesadas Vai gravar no YouTube Só as pesadas Acessa Acessa Ai que cheirinho Demais queimado Tem alguém no baile Fumando um baseado Tem alguém no baile Então vai Fumando um baseado Tem alguém no baile Fumando um baseado Tem alguém no baile Tem alguém no baile Tem alguém no baile Pode vir pra zona norte Que o DJ kit te banca Pode vir pra zona norte Que o sete belo te banca Ah, ah, ah Tadadadu, ah, ah Oi Tome não se cansa Chupa na onda do lança Tome não se cansa Vadia Chupa na onda do lança Tome não se cansa Vai, chupa na onda do lança Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Que bagulho doidão Que bagulho doidão Que bagulho doidão Deve ser o DJ Guilherme na produção Pega, 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 pega Tem alguém no baile, então vai, fumando com baseado Tem alguém no baile, então vai, fumando com baseado Tem alguém no baile, então vai, fumando com baseado Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Pode vir pra zona norte que o set belo te banca Tome não se cansa, chupa na onda do lança Tome não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome não se cansa, vai, chupa na onda do lança